No ano passado, o Fortaleza estava na lanterna do brasileiro com seis pontos na décima rodada, igual o Vasco, e terminou na oitava colocação. João, a diferença do Fortaleza para o Vasco, e aí você deu um exemplo legal, é o seguinte. O Fortaleza tem um trabalho de longo prazo, era um treinador que já estava no segundo ano no clube. E o Fortaleza, qual foi o problema do Fortaleza? O Fortaleza jogava, jogava, jogava bem e não ganhava. O Vasco não vem jogando bem. Outro ponto. O Fortaleza bateu na limitação do elenco. Enquanto rolava o brasileiro, o Fortaleza estava jogando em Libertadores, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Então o Fortaleza não tinha um elenco suficiente para jogar todas essas competições e acabava poupando muito no brasileiro. E mesmo poupando, perdia jogos jogando bem. Derrotas injustas. A partir do momento que o Fortaleza foi saindo das competições e houve ajustes, Fortaleza arrancou e chegou a se classificar para Libertadores na última rodada. Vencendo, se eu não me engano, inclusive o Santos na Vila Belmiro. Então a grande diferença do Vasco para o Fortaleza é essa. O Vasco é um time novo, voltando a Série A depois de dois anos, com uma SAF. Fez uma primeira janela, vai fazer uma segunda. É um treinador que tem seis meses no clube. Então assim, se comparar rodada e pontuação, ok. Mas comparar os cenários não são cenários iguais. Tá bom? Então espero ter respondido aí a sua pergunta. O que dá para a gente dizer é que não é porque um time após dez rodadas está na zona de rebaixamento ou próxima que ele vai cair ou vai lutar a temporada inteira contra rebaixamento. Nem também quem inicia as primeiras rodadas muito bem, ele de fato vai ficar lá. O último rebaixamento do Vasco é o 2020. Até a terceira rodada a gente era líder do campeonato. Ficamos entre as primeiras colocações mais ou menos até aí. Décima, oitava rodada e o time foi caindo, caindo até ser rebaixado. No saldo de gols. Aquele ano a gente caiu para o saldo de gols. Se o Vasco empata um joguinho que fosse, ele não tinha caído. E aí? Começou bem, acabou mal? Ou o Fortaleza que começou mal e acabou bem? Então temos exemplo aí para os dois lados.